Com pessoal, legislação tributária e dívida pública, só com saúde, educação e previdência deverão ser gastos 67% do total da arrecadação que está prevista em R$ 2.692.682.000 em valores correntes. Um crescimento de quase 15% em comparação com a arrecadação projetada para 2022. A matéria segue em tramitação especial, conforme o regimento interno da Câmara recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes do Legislativo, incluindo a de Justiça e a de Finanças. O projeto foi aprovado em primeira discussão em 10 de maio de 2022. Depois da audiência pública, o texto será votado em segunda discussão. E é um tema importantíssimo porque a gente está falando aqui de todo o orçamento da Prefeitura com investimentos em setores básicos e com a expectativa de uma arrecadação alta. É, e é o que a gente já comentou algumas vezes aqui, eles já estão comprometendo aí só com as áreas essenciais, 67% do orçamento, e significa que a gente não pode ter nenhum grande desvio de arrecadação, uma arrecadação muito menor, porque se ela é menor ela vai subindo esse índice do que é prioritário e essencial e as outras coisas vão ficando para trás. Por isso aí a nossa preocupação quando, ah, vamos ter mais três UPAs, mas e quem que vai contratar os médios? Quem que vai pagar toda essa estrutura? Não, vai dar um jeito, vai ter dinheiro. E é essa a preocupação, né? Será que a gente está usando bem o nosso dinheiro? Será que a gente vai ter toda essa arrecadação? Especialmente com a questão da economia que a gente está vivendo no momento, né? Então, previsão, é bom que fique claro, de um aumento de 15% de arrecadação para que todo esse planejamento consiga ficar de pé. E aí a gente vai de encontro até com o que está acontecendo, por exemplo, em outros setores, como a gente viu aí na adimplência crescendo de forma expressiva, não é, aqui na cidade, os dados apontam isso mês a mês, e isso com uma previsão pior ainda para os próximos meses, não é, e você vê a expectativa de aumento de arrecadação por parte da prefeitura sendo projetada, ou seja, está indo de encontro com o que a gente está vendo da economia, né, que está sendo projetado, né? Agora a gente fica na expectativa para ver como é que vai ser essa audiência de hoje à noite, se você quiser participar, então, é a partir das 19h, se dá para participar, é só participar de forma online. Não precisa sair da sua casa para isso. Isso, é só participar de forma online para acompanhar como é que vai ser esse debate importantíssimo aqui para a nossa cidade de Londrina, Raquel. É isso aí, e já são 10 horas e 50 minutos, a gente está tentando restabelecer aqui, vamos ver se a gente consegue, uma última tentativa, não, não conseguimos não. Ah, esse seria o contato com o doutor, né, para falar sobre a varíola. A questão da varíola, mas fique tranquilo que a gente vai trazer essa informação, mesmo que gravada amanhã, para que a gente possa entender um pouco mais essa questão da varíola que está preocupando, porque assim, é aquela história, né, parece que está longe, mas se espalha rapidamente. Então, a gente já tem casos em Santa Catarina, né, que a gente falava, já está aqui próximo, então a gente precisa realmente estar focado na prevenção sempre, né. É óbvio que a gente não está, por exemplo, nem perto do que está acontecendo com outros países, não é, principalmente na região da África, que é muito mais comum o registro dessa doença, na Europa também vários casos espalhados, nós temos seis casos suspeitos ainda aqui no Brasil, vale lembrar, não temos casos ainda confirmados, casos que estão em investigação, mas até para a gente antever o risco, né, até para a gente se preparar para a situação, informação nunca é demais, né, Raquel? É, e aquela história, prevenção sempre, esse é o melhor caminho. Lembrando, Raquel, que a gente pode fazer o convite, aproveitando o tempo, para todo mundo que está junto com a gente através do 104.5, todos os dias nós estamos também através do nosso canal no YouTube, é só você acompanhar através do YouTube, colocando Jovem Pan Grupo RIC, Jovem Pan Grupo RIC, você acessa a nossa aba Londrina para você poder participar do programa, o William participando junto com a gente, mandando um bom dia, o Weber também mandando um bom dia para todo mundo e o José Rocha de Souza também, mandando a sua participação aqui na nossa live do YouTube. Tem também o nosso Instagram, né, Raquel, para o pessoal poder participar. J.P. News LDNA, J.P. News LDNA, que é Jovem Pan News Londrina, né, só que ele é resumidinho. Entra lá, curte, participe, tem sorteio sempre, toda semana tem um sorteio bacana lá, a gente está tendo um sorteio de uma Alexa, o negócio é chique. Chique, e também temos previsto mais sorteios pela frente, é só acessar a nossa, o nosso Instagram e tem também a promoção que está rolando do Kindle, que é aquele, uma espécie de tablet mais voltado para livros, também está rolando a promoção, é só acessar lá, dá para você participar, é super simples, é só seguir a página, curtir e marcar dois amigos na publicação para você conseguir. É, eu amo meu Kindle. Você tem um Kindle? Eu tenho um Kindle, você pode colocar vários livros ali, você compra e books, normalmente eles são muito mais baratos, até que o livro é em papel, obviamente, né, então você baixa na hora, você entra lá e é maravilhoso, aí você pode ler à vontade. Levinho. O Eduardo falou que tem um Kinder, um Kinder Ovo. Um Kinder Ovo. É, de chocolate. E pelo jeito ele já comeu. É, pelo jeito já foi, ficou só a surpresinha. A surpresinha foi para a filha. É, vamos se despedindo nessa segunda, Ana, Raquel. Amanhã a gente está de volta, então, às 10 da manhã, né? É isso aí, essa foi mais uma edição do RIC Notícias Dia, aqui na Jovem Pan News Londrina, 104.5. Obrigado pela audiência, continue com a nossa programação regional e nacional, a gente se encontra daqui a pouco no RIC Notícias Dia, edição Paraná, e amanhã, 10 da manhã, nosso encontro é aqui. É isso aí, daqui a pouquinho a gente participa, então, a edição do RIC Notícias Dia, Paraná, também com o Rafael Amoron, com o Rivaroli, a gente está de volta participando com eles e também trazendo notícias de Londrina. E amanhã, 10 da manhã, mais uma edição do nosso RIC Notícias Dia, aqui em 104.5. Obrigado pelo seu carinho, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. A doutora Silvia Gasda, tirando as suas dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia, Eduardo. Vamos lá, então, para a primeira dúvida de hoje. Doutora, trabalho como vigilante em dois empregos. Quando eu for me aposentar, os dois salários vão contar na minha aposentadoria? O ouvinte não quis identificar. Vamos lá, uma ótima pergunta. Isso não vai ser contado, Eduardo, tempo dobrado. Tchau.